Mais um secretário municipal da gestão do prefeito, Manoel Pinheiro, foi afastado pela justiça na manhã desta quinta-feira. Agora foi a vez de Luiz Antônio Poças de Carvalho, que estava à frente da Secretaria Municipal de Saúde. Logo que ele foi notificado pelo Ministério Público, Luiz Antônio Poças de Carvalho pediu exoneração do cargo. A operação começou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira. A Delegacia Especializada de Combate à Corrupção, Ministério Público Estadual, através do GAECO e mais dez promotorias da justiça criminal, estiveram à frente da operação, denominada Overpriced, o que significa muito caro, sobre faturamento excessivamente caro. A operação fez o cumprimento de quatro mandados de busca e apreensão e um afastamento cautelar do secretário municipal de saúde. Nas investigações, foi identificado elevado sobrepreço na aquisição do medicamento Ivermectina, que serve para tratar da Covid-19. As ordens judiciais foram deferidas pela juíza Ana Cristina Silva, da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. As diligências foram realizadas através de uma força-tarefa, residência do secretário Luiz Antônio Poças de Carvalho e a concentração maior na sede da Secretaria Municipal de Saúde. Foi um entra e sai de policiais. Os policiais permaneceram aproximadamente três horas e meia dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Na saída, os policiais estavam levando documentos e computadores. O responsável por essa operação, o delegado titular da DECOR, Eduardo Augusto. Nós tentamos parar com ele. O que o senhor pode falar sobre a operação? A investigação continua em andamento e ela é sigilosa, tá? Sem informações complementares. Alguma prisão? Não, não. Sem prisões. Como o delegado não quis pronunciar, mas nós conseguimos algumas informações, que os investigadores identificaram um sobrepreço de R$ 715 mil, sendo representado pelo bloqueio de bens dos investigados, até citado valor de R$ 715 mil. A coleta do material, a investigação, será aprofundada, objetivando a devida conclusão. A ação contou com o apoio do GAECO e da Polícia Civil do Paraná. Por que Paraná? Porque é de lá a empresa que a Prefeitura comprou os medicamentos para o combate à Covid-19, principalmente a ivermectina, que houve o superfaturamento apontado agora nesta operação. A manifestação nas redes sociais está sendo muito grande. A indignação da população. Enquanto morria muita gente do coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde da gestão do prefeito Manoel Pinheiro estava superfaturando compra de medicamentos no combate à Covid-19. Principalmente o ivermectina. Superfaturamento. A Prefeitura fez durante a pandemia. Agora vai ter que prestar contas à justiça. O secretário não está mais no cargo. É mais um que, desde a secretaria ou anterior, chegou a ser preso. Aí, Luiz Antônio Poços de Carvalho, que também era procurador-geral do município, foi transferido para a Secretaria Municipal de Saúde e acabou dando nisso aí. Operação da polícia aqui na Prefeitura Municipal de Cuiabá. Operação da polícia aqui na Prefeitura Municipal de Cuiabá.